Música Livro Fonte Viva Lição 52 Servir e Marchar Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 12 Se é difícil a produção de frutos sadio na lavoura comum para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento É a aluvião de futilidades da vida inferior A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte A lama da inveja e do despeito As trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade Gritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento O escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados Qualquer descida será sempre fácil A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício Não recues diante da luta Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades Segue para frente Oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados Na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida É preciso servir e marchar incessantemente O que é que foi? Comまでinho